VOLTANDO AO PASSADO Agora o que me resta são meus pensamentos Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar Não pude evitar Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Que eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Voltando ao passado com ele DJ Piao Adoro esse seu jeito de amar querida Mary Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Te procuro sem saber aonde estás Grito por seu nome sem parar Sem saber onde vou Te amo e peço pra voltar Pelo nosso amor Oh 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 Revi esta canção, que eu fiz pra poder te falar. Palavras que toquem seu coração, te procuro sem saber aonde estás. Palavras que toquem seu coração.